O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional tomou posse hoje, lá em Brasília, entre os novos integrantes, um catarinense que vai representar o Estado pelos próximos dois anos. O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Formado por 13 membros titulares e 13 suplentes, é composto por jornalistas, empresas de rádio, TV e imprensa escrita, artistas e sociedade civil. O novo grupo que tomou posse nesta quarta-feira terá o catarinense Ranieri Bertolli como representante pelos próximos dois anos. Ele chega com a experiência de ter sido presidente da ACAERT, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Estar aqui representando os seus associados, os pequenos associados, aquele que está lá na ponta, o radiodifusor, que tem os seus anseios e dificuldades e que precisa de uma representação aqui junto ao Conselho de Comunicação para apresentar as suas demandas. O Conselho tem, entre as atribuições, realizar estudos e encaminhar soluções sobre temas como liberdade de expressão, monopólio dos meios de comunicação e programação das emissoras de rádio e TV. O Conselho tem, entre as atribuições e emissoras de rádio e TV.